E os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão E os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão As gatinha, bonitinha, da quebrada é mercenária Tá de tiração, só pega ladrão Não dá ibope pra nós, que só anda de busão Mas tá bom, tá bom, é, faz girar o mundo Agora quem não te quer sou eu, se pá te explico Ontem tava duro, só que agora tô rico E tu engordou, teve filho de um boyzão Que te abandonou e não quer mais pagar pensão Aquele corpo lindo tá de lembrança na foto Que pra pegar ele só precisava ter moto E o mundão girou, tá vendo como que é Que agora nóis tá o torre, pega a mulher que quiser E os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão E os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão E as gatinha, bonitinha, da quebrada é mercenária Tá de tiração, só pega ladrão Não dá ibope pra nós, que só anda de busão Mas tá bom, tá bom, é, vai girar o mundão Agora quem não te quer sou eu, se pá te explico Ontem tava duro, só que agora tô rico E tu engordou, teve filho de um boyzão Que te abandonou e não quer mais pagar pensão Aquele corpo lindo tá de lembrança na foto Que pra pegar ele só precisava ter moto E o mundão girou, tá vendo como que é Que agora nóis tá o torre, pega a mulher que quiser Que os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão O neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão